Música 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 Si todo lo tomas personal Vivirás Ofendido la mayor parte De tu vida Recuerda que las Personas no te hacen cosas Las personas Hacen cosas Y tú decides si te afectan O no Cosa que esta verdad La que me repite la que me dice en el pavimento Que están cuando te comprendes Si tu cosas no te tomas personal Votas vivas entero Votas está ofendido Guarda que gente no te hacibu cosas Gente te hacibu cosas Pero la que te dice si te afectan No te confesas en el pavimento Tampoco personal Me da ofendido Mira como te hacibu las No te hacibu cosas ¿Para que te hacibu cosas? No te haré como es No te haré como es Y no te haré como es Como tú co-personalo Como yo sigo con mi bari do par de baico né bachat nos mimar com a cifra convertido a me river age a luna aqui rapidamente nos mimar com a cifra convertido em sombra de conseguir a walking or see a man and the ankle for antes a man alarga serigino se nega que você não vou querer com a media and clown without me start the pain of only 30 ayah was an answer at the top of the team aqui uma tia no portal atroba o ando torre lupar a poupa com o minuto Vale a pena botar lá, então com o hambúr também. Sim, é verdade. Se eu vou botar um pouco, se eu vou botar lá, ou vou botar um hambúr, vou botar tudo. Sim, é verdade. Vamos ver o seguinte, mesmo que eu vou compartilhar, vamos lá. Ok, agora vamos ver, um bucho, seis mil dólares. Vamos ver, vamos comprar um iPhone, sim, vinte e sete mil dólares. Sim, vamos ver, vamos ver o que eu vou compartilhar. Vamos ver o que eu vou compartilhar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tchau, tchau 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 Você quer dizer que você merece. Você quer dizer que você merece. Você quer dizer que você merece. Você merece. Essa é a intenção agora. Criar imagens. Isso é uma coisa única. Isso é para competir. Isso é para demonstrar que o homem destaca é para o homem destaca. Isso é positivo. Isso é bom. Isso é para inspirar a comunidade. Isso é para empoderar a comunidade. Isso é para o homem, o nosso amigo. Para a primeira nota, é o último dia dos anos. Quando o homem, entre os cinco e trinta anos pode demonstrar isso. Isso é assim. Nós começamos a dizer que é a primeira parte de votação. É a primeira parte. É a primeira parte de votação. Eu quero dizer que é cinco anos mais ou menos. Então, vamos começar a começar a votação. E está dura. Esse é o ano aqui só. Começando já a luna e finalizar já viernes. O que você promete de votação? Bom, nós estamos aqui. A jovem destacar, nós vamos repartir, de parte. Então, agora que é seguro, nós vamos ter de renda para nominar um jovem que está a destacar. O jovem que está a destacar, nós temos critério de 5 para 30 anos. Mas é um jovem que está a destacar de qualquer arena. E porto um jovem empresário, porto um jovem artista, porto um jovem cantante, porto um jovem deportista, porto qualquer tipo de jovem, personalidade, como você pensa, imagina, como a mira que está a destacar, seguro, é o último gestor, se não é o que está vindo a passar aqui. Então, nós vamos lá, agora aqui, entramos hoje de fevereiro, tem outra semana, 25 de fevereiro, a turinense manda, é a nominação. Como eu dico já, que ela está aqui abril. A turinense poder nominar um jovem, e diz, ei, não é que você não pode fazer atensão, vocês vão ver aqui, vocês vão over aqui, vocês vão ver aqui, vocês vão ver aqui. Vê, porto aqui, por isso aí, eu vamos ver suas informações, a biografia. Então, você pensa que é um homem aqui, um homem que não me nasce também. Você pensa que é um espaço e você pensa que é um homem que não é um homem que está aqui. Então, você pensa que é um homem que está aqui. É um homem que está aqui. Eu conheço um relativo com quem está aqui para não colocar atenção. Você compreende? E se nós fazemos, você tem uma plataforma que você não está envolvendo. Um homem que está aqui, eu conheço um homem que está aqui, quando eu não se nominei, qual o critério é tão fácil. Eu sou um cidadano de coração. Eu sou viva. Então eu tenho 15 minis a 30 anos. Aí também eu sou por inspirar, empoderar, eu sou por engagerar. Eu sou por ver dentro de uma plataforma que eu estarei envolvida, então eu sou só para destacar. Então é isso que é importante. É uma maneira de pensar e eu vou nos nominar mais com ele. Então, isso é abrir. Nós fazemos um soft launch aqui, por mim, é abrir. Depois, nós colocamos ênfase sobre isso, e depois, dia 25 de februário, a nossa saca é nominada. Quando a nossa repartida é nominada, ela vai ter votação também, com a comunidade, dia 25 de februário, dia 28 de março. Depois, dia 28 de março, a nossa cena, para nós prepararmos essa cerimônia mesmo. Então, a gente vai ter que tomar lugar. É a plana, mas não é uma vez fechada ainda, se passa outras coisas por câmera. Ok. Agora, você atende para o que você trata. E parte da votação, logicamente, é a que você está subindo a Facebook page de Seguimi, CBI, tipo Facebook. Nós fazemos essa que é possível. Nós vamos ver e imaginar... Tudo caminando. Tudo caminando, nosso soro, e também, ao mesmo tempo, a nossa pílula. Agora, vamos ver a encosta, a nossa pílula, a nominação, e o formulário de nominação. Compartir. Compartir. Compartir com todos nós. Mesmo que nós não compartilhamos notícias, Um, um, um... de Cherche. Agora, nós vamos compartilhar notícias, não positivo. que você mira com ele. Não é uma plataforma que não é jovem, como você deseja, como você mira a destacar. Um, começar com o porra, sendo bom. Então, você vai ter os critérios, não? Você quer basicamente, o número de nominação. se você tem a informação de nominado, de como você tem a nominado, de como você tem a nominado, o próprio número, para não saber, por exemplo, quem é a nominado, ou quem é o que é responsável. Então, nós não sabemos nunca. Portanto, nós podemos regalar também, que a gente não faz parte do processo, que pode ser grande, algo. Correto. Compreende? É, 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 é. A pessoa da outra grade, que não pode sentir que não está envolvendo que a plataforma de homem destacar. Ou seja, essa é uma premissão grande. Uhum. É isso. Então, para quando você vai invertir, é também para a criatividade, que nós estamos encando agora aqui, para fazer o homem destacar uma coisa que a gente não está envolvendo. Isso mesmo. Correto. Eu vou mesmo para a escuta. E o critério não? Vou repetir um dia mais. É o critério, não? Não, para a escuta. E no trinta, eu vou falar, por favor, não, não... Ah, é. Não. Eu vou sentir que eu era a escuta. Eu vou ver aqui. Eu vou tentar lá. Com um homem. Com tantas anos de experiência, você consegue que eu passe aos trinta, que eu não posso abusar. Eu vou abusar. Eu posso abusar. Eu vou falar que nós temos, quero ser. Eu não sei. Eu não sei, quero ser. Eu não me apamine. Ok, ok. Eu me sinto entre de 5 para 30 anos e toda vez, eu me sinto um cidadão de coração. Eu me sinto um cidadão de coração para reconhecer o prêmio a destacar e, de último, a gente vai me destacar. Então, hoje em dia, nós temos que destacar em diferentes arenas. Quizás, vai me passar de um programa, hashtag Seguime, vai me passar de outro programa, não, 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 não. Mas, nós podemos filtrar, mirar, com, é parte da nominação final. Quando o povo votar, nós vamos entrar, vamos lá, basicamente, esse é o quateria, então, nós temos que entrar, ah, hoje é 18, até dia 25, manda uma nominação aqui, é abrir, é uma plataforma para nós turco, mas qualquer coisa, whatsapp, whatsapp de Andro, whatsapp de Andro, você me tira uma nominação aqui, a WOKI, para não se esquecer. Ah, sim, correto, 67401, 6401, 6401, não é possível, usar... Ah, sim, whatsapp de Andro, você me tira uma hora e minha irmã para não se esquecer no sistema, antes da nossa irmã de Andro tem um turco, tem um turco, bem, bem, sim. Premio jovem desta capa, premia e jovem, mas em verdade, destacando e fazendo algo positivo para a comunidade de Corsão, o que nós elogiar também, a maioria das coisas negativas que você observa em nosso jovem, mas tem algum jovem que está trazendo o bem-estar do nosso país. Bom, nós estamos aqui, logicamente, nós estamos aqui dentro do programa para informar a gente de jovens destaca, que a gente não sabe por lá, e aqui, jovens destaca está escutando, mirando a Turcamina. Destacando a Turcamina. Destacando a Turcamina. Bom, Marcelina, estamos aqui conosco, é parte de 10, e seguimos aqui para ver conosco a gente de jovens destaca, acorda com a V5 e vai em lista para uma boa nominada, naquela boa nominada, na outra vai estar com a Facebook page, também não sei se é possível para votar por aqui, então, cara, Sherry, Sherry é artista, e aí com a vota, mira, portar, nunca lá em um prêmio, porque menti, mas também tem pensamento que está turbiana e meia-se untaña, então, ti um está luchando e traz. Isso não merece, tem conheço. Não, isso não merece, não, logicamente, mas tem que enviar a vota, sim, ti. Correto, o bem que está destacando, é um artista só, tur, personalidade, rende, como agora, nem que deu o Nero, tem que abrir, sim. Mas a gente tem que ver, em verdade, com um homem, com merece de ver o premio, e com nunca o premio, do ordem de nenhuma organização, com o nome, mas também, portar, com o que recebe, e o premio de um homem, desde aqui, 2018. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. Nós vamos para o espaço comercial, em um momento, com o Sabec, nós vamos para o ambiente, e com o nosso convite, um convite, é um momento interessante, isso é o Sabec. Obrigado.